Olá, hoje a gente vai falar sobre areia sílica, se pode ou não usar essa areia para os gatinhos. E você, você costuma usar areia sílica para o seu gato? Tantos anos trabalhando com gato e o gato comeu a língua dela. Brincadeira, gente, não reparem na língua enrolada da doutora Vitória. Ela passou por um procedimento e mandem mensagens positivas, orações, ela merece. Um beijo. Eu sou a doutora Vitória, sou especialista em feriência aqui da clínica The Cash Doctor. Então vamos ao tema de hoje. A gente não indica o uso da areia sílica porque a areia sílica, no momento, ela tem bastante pó. Ela tem bastante poeira que sobe quando a gente está ali colocando na caixinha do gato ou quando o gato está usando. Eu estou rindo porque, cara, é cada coisa que... Qual que é o problema disso? Essa poeira, para quem tem limites, não diz que é ruim. Imagina um gato que tem bronquite, ficar mexendo em areia toda hora para fazer xixi, para fazer cocô. Esse gato vai ter um agravamento dos sinais respiratórios. Tanto que gato que tem asa bronquite, assim, é proibido de usar a areia de sílica porque levanta a poeira. Então, se você não sabe se o gato tem algum problema respiratório ou não, já evitam, já não usa a areia de sílica. Além do que, parece que a areia de sílica, ela não é o meio mais ecológico para a gente usar a areia para os gatos. Então, sempre vão evitar. Então, assim, vocês perguntam qual tipo de areia que eu vou usar para o meu gato. Se não, pode a areia de sílica, que eu, né, tem muita gente que acha que é melhor, não deixa muito cheiro e toda essa parte. A gente indica areias que formam um torrão. Normalmente, são ali misturadas com mandioca, com cana de açúcar, algo do tipo. Porque quando o gato faz xixi, faz cocô, ela forma um torrão e você consegue tirar ali só o xixi no torrão do gato. Então, primeiro, se é apartamento, a sua casa não vai ficar com cheiro de xixi, não vai ficar com cheiro de cocô. E, além disso, a gente ainda não vai ter tanta poeira. Inclusive, essas areias, a gente nunca precisa lavar a caixa de areia. A gente simplesmente vai trocando e vai repondo. Só não pode deixar ficar bem no rasinho ali, porque senão ela gruda e tem que lavar toda essa caixa de areia. Importante, coisa muito importante. Não é para fazer em casa, viu? Porque muita gente está chamando aqui que, ah, eu não sou de casa, faria de mandioca, eu faço o meu jeito. Não pode, gente. Que coisa absurda. Porque ali a areia que a gente compra tem todo o controle para não ter perigo de ter bactérias, de ter fúgios, de ter algum problema para o gato. Não pode fazer em casa porque a gente não sabe fazer ali corretamente. Então, sempre areia inicializada. Bom, esse foi o tema do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente tem que você vai fazer mais vídeos sobre o tema, assim como muitas perguntas. Marca aqui seu amigo que costuma usar a areia de silica no gostinho dele. Curte se você gostou do vídeo. E não esquece de ter o nosso podcast lá no Spotify, se chama Meowcast. Bom, tchau e até o próximo vídeo.